A participação da maior concentração... ...dezenove destas minas explodiram. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Quarta depois de Champagne. Senhores, tá na hora da gente sorrir. Viva o gordo, é mentir. Que o humor faz a gente feliz. Pois sorrindo, que beleza, afastamos a tristeza. Vamos então sorrir, cantar nos divertir, contir e criticar. Contando o povo, aqui mais uma vez, o povo está doado. Boa noite!